Santa Emília Móveis, aqui você compra móveis direto da fábrica, são dormitórios de casal, solteiro, bancadas pra micro, armários modulados, camas com gavetas, bicamas. Você pode trazer pra cá as medidas e fazer o projeto do jeitinho que você quiser junto com os vendedores, porque aqui é loja de fábrica e tá tudo fácil pra você comprar. Quer ver? Olha aqui, ó. Esse dormitório solteiro é o armário, mais a bancada, mais a cama. Quer dizer, tá completinho pra você por 10 parcelas de R$ 239. E é só um exemplo, você pode trazer as medidas aqui que eles fazem pra você do jeitinho que você sempre quis. Nos shoppings, Casa Imóvel, SP Market, Interlar Interlagos, Interlar Aricanduva, SBC Móveis Anchieta, mais lojas no bairro da Lapa, Pinheiro, Jabaquara, tem São Bernardo no campo também. Informações no 5564-0015 Santa Emília.